O Arco-Íris Com esse gosto de sabão na boca O Arco-Íris já mudou de cor E uma rosa nunca mais desabrochou Não quero ver você E eu não quero ver Veja meu bem Gasolina vai subir de preço E eu não quero nunca mais Esse meu endereço não é começo do fim Não é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranjar meio de vida, margarida Pra você gostar de cá Pra você gostar E essas feridas da vida, margarida Essas feridas da vida, margarida Pra você gostar de mim Pra você gostar Veja a lua, seu arco-íris Já mudou de cor E uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Esse gosto de sabão na boca Arco-íris já mudou de cor E uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você E eu não quero ver Veja meu bem Veja meu bem Veja meu bem E a gasolina vai subir de preço E eu não quero nunca mais Eu o endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir pra cidade garantida, proibida Arranjamento de vida, Margarida Pra você gostar de mim Pra você gostar E essas feridas da vida, Margarida Essas feridas da vida, Margarida Pra você gostar de mim Pra você gostar Pra você gostar